Olá, 2023 está terminando e a gente pergunta, você vai sentir saudade deste ano? Nós vamos relembrar a você os fatos que foram destaques no Amapá, registrados e mostrados pelo jornalismo da TV Equinócio nos últimos 12 meses. Fatos que te fizeram sorrir ou te fizeram chorar, que mudaram a nossa vida e que nos fizeram refletir. O ano começou com a posse do novo governador do estado e a implantação do gabinete de gerenciamento de crise no Hospital de Emergências em Macapá. Um surto de síndromes respiratórias deixou o estado de luto pela morte de crianças. E o drama de pacientes que perderam o olho após cirurgia do Mais Visão. As chuvas chegaram e trouxeram alagamentos e prejuízos. E no período de estiagem, queimada, seca e decreto de emergência. No noticiário policial, estupros, espancamento de crianças, feminicídios, operações e condenações de criminosos de casos marcantes. Perda para a igreja, jornalismo e esporte. Nós também registramos muitas coisas boas. O ano foi marcado por grandes eventos e atrações nacionais. É isso mesmo, Rubson. Macapá Verão, Expofeira, 80 anos do ex-território. O registro inédito da primeira bebê de parto humanizado feito dentro d'água. E ainda tivemos a visita do presidente do Brasil. Você vai rever tudo isso na nossa retrospectiva em um minuto. A gente começa mostrando a mudança de gestão no dia 1º de janeiro de 2023. Governador eleito Clécio Luiz Vieira toma posse para o primeiro mandato no Executivo amapaense. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Amapá. Tomaram posse o governador Clécio Luiz e o vice-governador Antônio Telles Júnior. A faixa foi entregue pelo antecessor Valdez Góes ao final do quarto mandato. A posse contou com a participação de mais de 250 pessoas, entre políticos, integrantes de órgãos de controle, convidados e a imprensa. Saúde. A primeira ação do governador como gestor foi no Hospital de Emergências. Ele instalou um gabinete no HE em Macapá e iniciou os trabalhos prometidos durante a campanha eleitoral. Em um surto de síndromes respiratórias graves, Amapá decreta a emergência em saúde pública. Em um mês de surto de doenças respiratórias, 12 mortes foram registradas no Amapá, a maioria de crianças menores de 6 anos de idade. A situação levou o Estado a pedir ajuda ao Ministério da Saúde para a abertura de novos leitos, além do envio de oxigênio e de equipes multiprofissionais. Ao mesmo tempo, as campanhas de vacinação contra a influenza alcançam altos índices, o que deixou o Estado, na última semana, como o primeiro a atingir e ultrapassar a meta de 90%. O sonho de ter uma visão boa se transformou em pesadelo. Mais de 100 pacientes que passaram por cirurgia de recuperação da vista acabaram ficando sem enxergar alguns dias depois do procedimento, realizado por meio do programa Mais Visão, no Centro de Promoção Humana Frei Daniel Samaratti. A Aline está acompanhando o pai dela em Belém. O seu Almir Miranda de Freitas é mais um paciente que operou no dia 4 de setembro. O caso dele é considerado grave. O meu pai fez uma eviceração ontem. O que os médicos falavam? O primeiro que atendeu a gente já constatou que o papai não tinha mais visão. O segundo, que foi o de córnea, que foi o de córnea, né? Ele disse que não teria como ser feito o transplante, porque a córnea do meu pai foi muito perfurada. E se ele fizesse o transplante, ia prejudicar mais. Mas aí ele indicou a eviceração. Indicou. Aí a gente passou com o outro que fez o procedimento ontem. Ele disse que não tinha realmente mais jeito. Foram três que fizeram avaliação com ele e foi isso. Fez a eviceração ontem. O seu pai tem qual idade ali? 61 anos. Ele já é aposentado ou não? Não, não é. Ele trabalhava com o que antes ali? Ele é mecânico. Mecânico. E... Ele passou a vida nessa profissão de mecânico? Sim. A vida toda dele. Crime contra criança. A menina Isabela, de um ano e quatro meses, morreu após ser espancada dentro da kitnet onde morava em Macapá. Com um sorriso encantador e inofensiva, a menina foi morta de forma covarde pela própria tia, uma adolescente de 13 anos. Ela foi morar com a irmã e suas duas sobrinhas havia quatro dias. A criança foi socorrida pela dona das kitnets, que a levou para o Hospital de Emergência da Capital. A mãe conta que quando ficou sabendo, foi direto para o hospital, imaginando que a filha havia caído da rede, versão dada pela agressora. Mas a cena foi chocante. A menina estava com hematomas por todo o corpo e muitas mordidas. Eu achando que ela tinha literalmente caído da rede, no máximo ela estaria com sangramento ou alguma coisa, não tão grave assim. Foi que eu cheguei e me deparei com aquela cena horrível. Qual era a cena? Ela estava... Ela estava toda... Toda... Não estava limpa descrever. Ela estava toda mordida. Ela estava toda mordida. A cobeça dela estava muito inchada. Estava quase estourando de tão inchada que estava. A cobecinha dela estava muito... Coxinha. E foi que até então, ela passou a apresentar melhoras. No segundo dia, ela apresentou melhoras. Ela comeu bastante até. E ela acordava, só que para mim era efeito do remédio. Ela parecia que ela não me reconhecia. E até... Quando foi no quarto dia, que ela apresentou muita piora. Ela piorou na mesma hora que a gente achou que ela estava piorando. E foi que ela foi transferida para a UTI. Foi entubada. E a gente passou uma semana nessa luta na UTI. De ter que passar por esse sufoco de todo dia. Eu ter que dormir. Ter que dormir. Imaginando como é que eu vou fazer para chegar naquela UTI. Ainda em Macapá, mais uma menina é vítima da brutalidade humana. Quarta-feira, 15 de março. Sara Lopes da Costa, de 9 anos, desaparece. E horas depois, é encontrada morta numa área de mata, próximo da casa onde morava. Sara foi estuprada e morta pelo próprio primo. A menina estava brincando pertinho de casa, no bairro das Pedrinhas, quando foi surpreendida por o Álaf Oliveira de Souza, de 28 anos, que a levou para uma área de mata. Eu só quero justiça pela minha filha. Eu quero justiça, que seja feita. A dor que eu estou sentindo, eu não quero para ninguém, eu quero justiça, que seja feita. Uma criança tão alegre, tão feliz, não merecia morrer desse jeito. Em Oiapoque, também houve o registro de um estupro, onde a vítima de 15 anos não resistiu. A adolescente indígena, Maria Clara Batista Vieira, de 15 anos, que foi violentada sexualmente e afogada em uma área de várzea do município Oiapoque, no extremo norte do Brasil, teve a morte confirmada na madrugada deste domingo. O avô foi quem informou ao povo caripuna sobre a morte da neta. A jovem, que engoliu muita lama, contraiu uma infecção pulmonar e, pela gravidade do caso, ela foi transferida para um hospital em Cayena, na Aguiana Francesa, onde ficou em tratamento por quatro dias. Julgamentos marcantes no tribunal do júri. O ex-policial militar, Cássio de Mangas dos Santos, acusado de ter matado a tiros, a ex-namorada, cabo Emily Carine de Miranda, sentou no banco dos réus no dia 22 de maio, quase cinco anos depois do feminicídio. Foram 14 horas de julgamento até a sentença de condenação do réu em mais de 24 anos de prisão em regime fechado. Não vai trazer a minha filha de volta, infelizmente. Mas a gente acredita muito que seja feita a justiça e a justiça de Deus, a gente está confiante em Deus, enfim. É um misto de sentimentos. Minha filha era o meu norte. Minha filha era tudo o que eu tinha, que me deu uma direção, que me pegou na mão e ensinou um caminho. Me colocou para estudar e ela me direcionou. Infelizmente, me tiraram ela na hora que eu estava mesmo despertando para toda essa vida que ela ainda tinha que viver junto. O policial militar aposentado, Joaquim Pereira da Silva, também sentou no banco dos réus para ser julgado pela morte do tenente da Polícia Militar, Kleber dos Santos Santana. O major aposentado, Joaquim Pereira da Silva, de 63 anos, foi condenado a 21 anos e nove meses de prisão, inicialmente em regime fechado e sem direito a recorrer em liberdade pelo homicídio duplamente qualificado contra o tenente da Polícia Militar, Kleber dos Santos Santana, após uma briga no trânsito em fevereiro de 2022. A condenação foi dada pelo Tribunal do Júri Popular após 15 horas de julgamento. Há um ano e oito meses, a família pedia justiça. Hoje, um ano e oito meses, essa noite foi a noite que eu e o Paulo conseguimos dormir. Acordamos, na verdade, agora, tá? Cara de sono ainda. E gratidão. Hoje, só gratidão. Crise climática. As chuvas atingiram com força a capital e municípios do estado que sofreram inundações. Em Macapá, as fortes chuvas destelharam casas, árvores caíram, vias alagaram e bairros ficaram às escuras. Com as fortes chuvas, diversas árvores caíram pela cidade de Macapá, causando bastante transtorno. Algumas caíram em cima da fiação elétrica, o que resultou na falta de energia em alguns bairros da capital. Era cadeira, era tudo. A coisa foi feia. Muito difícil mesmo. Nunca vi. E o esporte tudinho pegando fogo. Fogo, as árvores voando em cima das casas. Muito feio. Nunca vi uma coisa mais feia do que essa, viu? Obrigado. Obrigado. Uma casa aí. Quando a gente conseguiu, aconteceu isso, uma tragédia. graças a Deus, ninguém se feriu, não aconteceu nada com ninguém. Nós estamos bem. Mas, é, é, difícil de verdade. É muita tristeza, gente. Muita tristeza. E os vizinhos falaram que um raio caiu e a minha irmã, de 12 anos, estava sozinha. Ela pegou o cachorrinho dela e saiu correndo com medo do barulho. E, foi isso, gente. Até a queda de granizo foi registrada no interior do estado depois de fortes chuvas. A chuva de granizo é um fenômeno raro no norte do país. E os moradores do município de Tartarugalzinho, no interior do Amapá, ficaram impressionados com o que viram durante a chuva na noite deste domingo. Vídeos compartilhados na internet mostram os moradores com pedras de gelo na palma da mão. Dos alagamentos para as queimadas, o período de estiagem foi um dos mais intensos da história do Amapá. Condições climáticas muito diferentes que as observadas em outros anos estiveram por trás da seca e queimadas que afetaram municípios do estado. Chegamos em dezembro com mais de 700 focos de incêndios combatidos durante a operação Amapá Verde iniciada no mês de agosto. O corpo de bombeiros durante o período da operação atuará de forma integrada com vários órgãos da segurança pública do estado e também de órgãos federais pois além das queimadas que estão relacionadas à atuação dos bombeiros o Amapá enfrenta outras situações de crimes ambientais como o desmatamento a extração irregular de madeira e os garimpos ilegais. O incêndio tomou conta do terreno que faz parte da Universidade Federal do Amapá. O fogo começou no trecho que fica ao lado da avenida Inspetua e Moré no Zerão e rapidamente as chamas se espalharam por quase toda a vegetação. O corpo de bombeiros militar foi acionado para atender a ocorrência Como no local havia muito empulho jogado o material acabou contribuindo para a propagação das chamas Ventava muito durante a noite e por isso os focos se espalhavam com facilidade aumentando a área atingida situação que prejudicou o trabalho dos bombeiros que passaram a noite controlando as chamas Os carros-pipas tiveram que ser reabastecido várias vezes No leste do Amapá uma extensão de fogo de 15 quilômetros atingiu a reserva biológica do lago Piratuba O combate ao incêndio subterrâneo considerado pelo Ibama como incontrolável foi feito de forma ininterrupta por bombeiros e brigadistas Em alguns momentos chegamos a perder a visibilidade do solo devido a impressionante quantidade de fumaça no espaço aéreo À medida que íamos nos aproximando dos focos dos incêndios a cena que estávamos presenciando era assustadora Milhares e milhares de hectares de florestas nativas sendo destruídas pelo fogo Estamos dentro da reserva biológica do lago Piratuba que fica entre os municípios de Amapá e Tartarugalzinho Nós vamos mostrar para vocês agora uma técnica utilizada para a contenção do fogo em floresta Aqui no caso é uma trincheira Isso aqui impede que o fogo passe de um lado para o outro e que se alastre pela região É feito com essa ferramenta aqui chamada de péula É utilizada pelos brigadistas do ICMBio que estão acampados aqui há dias nessa luta incansável contra o fogo E entre esses guerreiros do fogo está a Edivana a única brigadista mulher da equipe Ela falou sobre o sentimento de poder ajudar nesse momento tão difícil O sentimento é de gratidão A gente está fazendo uma coisa que futuramente vai ajudar tantos bichos não vai ter uma possibilidade não vai ter um período de estiagem longa porque quanto mais a gente queima fica mais quente para nós O sentimento mesmo é de gratidão de estar aqui combatendo e ajudando os colegas E o que é ser a única mulher trabalhando num trabalho tão duro como esse? Muito estranho Muito estranho É uma coisa meio meio não tem explicação sem lógica de estar aqui mesmo Mas foi você que escolheu? Sim Uma escolha deles e minha escolha de estar aqui também a gente está no meio de combate e meu primeiro combate esse ano graças a Deus eu estou realizando realizando um sonho mas não esperava estar aqui A sua avaliação em relação ao trabalho é muito duro? É bastante é duro é puxado é bem esforçado mas a gente vai que o pique ajuda Fogo seca e muita fumaça levaram municípios do Amapá a decretarem situação de emergência O decreto foi assinado na noite desta terça-feira a partir da criação de um comitê com especialistas que analisaram a situação do município de Santana em função da estiagem que assola a cidade Calor intenso um fumaceiro que toma conta da cidade em determinadas horas do dia isso prejudica a saúde aumentam as doenças respiratórias também a questão da escassez de água potável na cidade estamos com muita dificuldade nossos carros-pipas não estão dando conta de abastecer os domicílios com água potável porque a água na torneira está muito escassa no sistema da concessionária também a questão dos pescadores e dos agricultores pescadores com dificuldade para pescar para conseguir o próprio alimento e também os pescadores artesanais com dificuldade de pescar para comercializar o peixe e os agricultores com dificuldade também na sua produção de alimentos com o aumento da estiagem queimadas que atingem o Amapá o governador Clécio Luiz decretou situação de emergência e anunciou medidas para combater os focos de incêndio o município de Tartarugalzinho está sendo mais afetado com a situação nós vamos aqui decretar uma situação de emergência no estado inteiro e os números que nós recebemos nesses últimos dias foram números que dão conta dessa situação em todo o estado do Amapá alguns municípios até com um pouco menos mas todos no estado realmente que gera essa emergência vamos decretar a situação de emergência no estado pelas razões da estiagem dos focos de incêndio e vamos também nomear um comitê de crise por razões hidrológicas e de clima nós já temos um comitê que gerencia o clima no estado todo mas agora vamos criar um comitê executivo para cuidar de forma mais imediata desses problemas seja aqui em Tartarugalzinho onde nós estamos hoje decretando mas também vai servir para o estado todo além disso nós trouxemos já uma parte da ajuda humanitária que vai ser entregue ao município que sabe exatamente onde precisa quais comunidades para que a gente possa a partir de agora vamos unir esforços prefeitura de Tartarugalzinho prefeito Bruno Mineiro governo do estado para atuar nas mais diversas áreas o fogo também destruiu casas embarcações e empreendimentos no bairro do Muca o apartamento foi destruído pelo fogo após uma brincadeira de crianças com um isqueiro de acordo com as informações repassadas pelo corpo de bombeiros as duas crianças estariam no quarto sozinhas quando teve início o fogo que imediatamente começou a tomar conta do prédio e desse apartamento que fica localizado ao final da vila de Kitnet dentro do quarto a gente pode observar que ainda há focos de chama que nesse momento estão sendo combatidos pelos militares através do rescaldo e aqui também a gente pode observar ainda o que sobrou da caixa d'água que continua derretendo e caindo em cima desses cacos de telhas essa piscina de plástico ali um skate um cooler esse é o retrato do incêndio no parque dos Buritis uma família também perdeu tudo após um incêndio e não demorou muito para que a família pudesse receber os primeiros sinais de ajuda a dona Rejane chegou logo com uma cesta contendo alguns alimentos incêndio também no bairro Buritizal ninguém ficou ferido assim como as cadelinhas do morador a mais nova a Jude e a Luma que assustada acabou correndo para os fundos do terreno e depois precisou ser resgatada pelos militares no dia 13 de novembro vários imóveis foram atingidos pelas chamas que destruíram uma residência no bairro Perpétuo Socorro no terreno são três residências e dois prédios comerciais apenas uma casa não foi atingida pelas chamas de acordo com os moradores o fogo teve início entre nove e nove e meia da manhã a comunidade foi a primeira que irá agir na contenção do incêndio o fogo também destruiu um açougue em Porto Grande no rio Amazonas uma embarcação ficou em chamas o que era para ser uma viagem rotineira acabou se tornando um drama para os 17 passageiros que estavam a bordo de uma pequena embarcação de madeira que pegou fogo no rio Amazonas ela saiu do canal das pedrinhas em Macapá com destino a Anajás no Pará mas após uma hora de viagem acabou incendiando pessoas que passavam na região filmaram o barco em chamas e a luta dos passageiros nadando no rio para sobreviver este ano também relembramos um dos maiores incêndios registrados em Macapá a tragédia que deixou centenas de famílias sem nada completou uma década 10 anos de um dos maiores incêndios do Amapá que destruiu mais de 250 casas no dia do devastador incêndio todos se ajudavam para salvar vidas e retirar das casas o que ainda era possível e em meio ao calor e muita fumaça estavam os militares da polícia e do corpo de bombeiros auxiliando as vítimas e tentando conter as chamas que se espalhavam rapidamente um cenário de tragédia e dor mas com registros de solidariedade como este que ganhou as redes sociais os sobreviventes uma história digna de filme aconteceu na região da floresta amazônica entre os estados do Amapá e Pará três pilotos sobrevivem a queda de um helicóptero e passam três dias no meio da floresta na tarde do dia 16 de agosto três tripulantes decolam de uma base na aldeia Maritepu na Amazônia com destino a Macapá mas pouco tempo depois o helicóptero desaparece no helicóptero estavam o comandante da aeronave tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas junto com José Francisco Vieira engenheiro da FUNAI e Gabriel Assis Serra que é mecânico os tripulantes conseguiram consertar o rádio de comunicação e quando perceberam a aproximação das duas aeronaves conseguiram fazer sinal e manter assim a comunicação isso tudo sem falar que tiveram que fazer fogueiras na mata para que a fumaça fosse observada pelas duas aeronaves a gente trabalha na esperança de encontrar todos vivos e a gente conseguiu encontrar todos vivos essa primeira parte é a parte de busca então essa primeira parte já foi encerrada a gente está na parte agora de salvamento e agora as partes de busca foram feitas com aviões e a parte de salvamento é feita com helicóptero no Rio Amazonas a história de sobrevivência é de uma velejadora que passou mais de 15 horas à deriva a velejadora Adriele Carvalho de 28 anos já não aguentava mais quando foi encontrada flutuando ao lado da prancha pelo grupo tático aéreo e o corpo de bombeiros a kitesurfista de 28 anos guardará uma experiência em sua memória que jamais será apagada Adriele pratica o esporte há mais de 3 anos estava participando de uma competição de kitesurf em Macapá kitesurf é um esporte aquático que utiliza uma pipa ou papagaio em uma prancha com suporte para os pés o trajeto tinha duração de aproximadamente uma hora porém ela não conseguiu completar a prova ficou à deriva por mais de 15 horas no Rio Amazonas ela pensava em sua mãe a todo instante e manter a calma foi essencial para superar a situação uma experiência que não quer repetir pensava até uma hora que eu estava perto do navio que estava muito claro por conta das luzes aí eu escutei minha filha aí eu olhei mas era só eu e a água e era um pensamento muito forte ela sentia que eu estava viva e muitos amigos sabiam porque eu estava preparada para fazer os procedimentos de auto-socorro era só me manter calma mesmo porque o desespero ele leva a gente a se afogar não saber aproveitar o equipamento ali para fazer boia eu imagino foram mais de 12 horas foi mais de 15 horas 15 horas é um abraço ali nossa que alívio muito alívio os amigos ver que eu estava em terra firme fisicamente eu já estava eu estava bem eu estava bem só o sono muita cãibra eu já vim sentir dor já na tarde quando o corpo deu aquela aquela esfriada é vai ficar marcado ano passado a gente teve o H que passou 22 horas mas é não quero mais passar já foi já vai ficar na minha mente história para contar mas é ficar passeando aí a noite não quero mais não no campo na quadra no octógono as vitórias do ano destaque para Leiliane Santos no taekwondo Alice Chagas na força do arremesso de peso e lançamento de disco no MMA a habilidade e técnica de John Macapá no meio do mundo vitória para a locomotiva trem conquista o sexto título da história do Amapazão na quadra teve virada de placar e o São Paulo ganhou o primeiro campeonato brasileiro de clubes de ligas de futsal numa goleada e no duelo de sextas o São José levantou o troféu de campeão amapaense de basquete tudo mostrado ao vivo pelo grupo equinócio de comunicação Operações do ano Prefeito de Oiapoque é preso pela Polícia Federal A PF investiga o desvio de recursos públicos federais do programa Calha Norte avaliados em 26 milhões de reais A ação foi denominada de Operação Cratera O prefeito da cidade de Breno Almeida foi preso em Macapá em flagrante por posse ilegal de munição e afastado do cargo por decisão da Justiça Durante as buscas outras duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição A polícia também encontrou na casa de um dos investigados seis mil em espécie além de 330 euros e diversas joias de ouro Em maio um vereador de Macapá foi investigado por participar de um esquema fraudulento de aluguel de veículos particulares obtidos com recursos destinados ao combate à covid-19 A Polícia Federal chegou à conclusão que o contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa vencedora do certame era para a locação mensal de 30 veículos Um vereador do mandato atual estaria diretamente ligado ao esquema De acordo com as investigações ele seria o responsável pela empresa e era quem decidia quais veículos estariam no contrato de locação No entanto foi apurado que os automóveis eram de propriedade particular e os donos obtinham retorno financeiro sem sequer disponibilizarem os veículos ao município Na operação preposto a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Macapá Santana e Laranjal do Jari para apurar a prática de crime eleitoral A partir da análise dos materiais apreendidos do seio da Operação Maquilagem ela indicou fortes indícios de ocorrência de crimes de transporte ilegal de eleitores além de violação do sigilo da votação e eventual prática de associação criminosa entre outros possíveis crimes A partir da análise desse material foi possível também identificar que havia um grupo de pessoas que se articularam para favorecer dois candidatos do pleito passado um a deputado federal e outro a deputado estadual A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira sete mandados de busca e apreensão sendo cinco no município de Tartarugalzinho e dois aqui na capital Macapá durante uma operação originária de representação feita pela Procuradoria Regional Eleitoral que apura indícios de possível campanha eleitoral ilícita que resultou na eleição de uma deputada estadual A parlamentar é casada com o prefeito do município de Tartarugalzinho Um dos alvos da operação foi a sede da prefeitura do município e também a casa do gestor aqui na capital Segundo a Polícia Federal a investigação da Procuradoria Regional Eleitoral apura indícios de promoção de campanha ilícita na última eleição para cargo de deputado na Assembleia Legislativa do Amapá baseado em promessas de vantagem pessoal e coação de trabalhadores de duas empresas com condicionamento de votos A operação hipertrofia apurou a participação de servidores públicos no desvio de medicamentos e insumos hospitalares do Departamento de Assistência Farmacêutica de Macapá Entre os itens subtraídos foram identificados anestésicos e antibióticos que seriam utilizados em unidades de terapia intensiva para o tratamento de pessoas com a Covid-19 Segundo a Polícia Federal o esquema ocorreu no auge da pandemia entre 2020 e 2021 Servidores da saúde foram investigados por peculato e fraudes de licitações milionárias durante a pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2021 A Polícia Federal identificou o envolvimento de funcionários do Emoap e do LACEM em contratos com empresas que ultrapassam os 5 milhões de reais Analisando o processo licitatório foram constatados diversos indícios do direcionamento para a empresa contratada dentre eles a concessão de prazos extremamente curtos para as outras empresas oferecendo propostas de preço e até mesmo o meio de contato diferenciado com a empresa vencedora Esses indícios indicam que já havia um ajuste prévio com essa empresa que venceu o certame ou seja um ajuste entre possíveis membros da administração pública e os empresários para que essa empresa se sagrasse vencedora antes mesmo da concorrência Uma auditoria da Controladoria Geral da União ajudou a Polícia Federal identificar indícios de superfaturamento em dois contratos do programa Luz para Todos que somam mais de 80 milhões de reais Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Amapá Bahia e Distrito Federal o prejuízo aos cofres públicos é estimado em mais de 2 milhões de reais Foram diversas as irregularidades constatadas por exemplo o superfaturamento de aproximadamente 2 milhões somando os dois contratos foi implementada a rede elétrica em locais que não fariam juiz ao benefício uma vez que esse programa Luz para Todos tem um caráter assistencial de implementar a energia elétrica para pessoas carentes e foi implementada inclusive na região do Ariri que é sabido que cediam muitas casas de veraneio ou seja pessoas que não se enquadram nesses critérios Além disso houveram diversas cláusulas prejudiciais da administração pública que oneraram indevidamente o governo federal Durante buscas numa residência em Porto Grande um homem foi identificado como integrante de um grupo virtual com compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes A investigação foi iniciada a partir da notícia crime que veio de Brasília do núcleo de repressão aos crimes contra ódio e pornografia infantil no qual um investigado participava de um grupo no qual havia o compartilhamento e o armazenamento de imagens de pornografia infantil Inicialmente como o DDD do número se tratava de São Paulo o caso foi encaminhado para a supertenência de São Paulo Após as investigações descobriu-se que o investigado residia no município de Porto Grande Dessa forma após a autoração judicial foi cumprida uma lei de busca em Porto Grande Foram apreendidos dois celulares durante as buscas e foram encaminhados para a perícia que vai verificar se realmente havia o compartilhamento e o armazenamento de cenas de abuso sexual infantil Durante as buscas a equipe logrou êxito em encontrar uma arma de fogo em cima do guarda-roupa a qual se encontrava desmontada diante dos fatos foi dado voz de prisão para o investigado Durante a operação das forças de segurança contra o tráfico de drogas no estado dois criminosos morreram quatro pessoas foram presas e um policial militar acabou baleado um dos detidos foi um PM do Pará Um indivíduo que foi preso em Belém ele é um dos líder da facção criminosa que vem atuando aqui no estado ele foi preso em flagrante inclusive por crime de tráfico de drogas bem como porte ilegal de arma e também foram cumpridos uma prisão preventiva além da busca e apreensão junto com esse indivíduo estava um policial militar do estado do Pará no qual ele estava participando e as investigações agora vão avançar para tentar identificar qual era a função dele dentro da facção ele foi preso com drogas dentro do veículo dele Um adolescente de 15 anos foi um dos alunos identificados pela polícia como responsável por utilizar as redes sociais para proferir ameaças de ataques a estudantes e professores em Macapá A polícia civil imediatamente fez as quebras necessárias com a sua equipe de inteligência aqui da delegacia especializada na investigação de atos internacionais identificou o perfil desse adolescente que tem 15 anos de idade e apreendeu a arma utilizada por ele para fazer as ameaças também foi apreendido o aparelho celular esclarecendo que não se trata de uma arma de verdade mas se trata de uma réplica de madeira sem potencialidade lesiva mas que quando colocada em redes sociais assusta a comunidade e a população em abril a polícia federal desativou um garimpo ilegal que funcionava em terras indígenas durante a operação uma equipe da polícia federal especializada em manusear explosivos destruiu quatro escavadeiras hidráulicas e cinco motores bomba A operação Águas de Prata aconteceu com o apoio do Exército Brasileiro Ministério Público do Amapá e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar O alvo foi o garimpo de São Domingos no município de Pedra Branca do Amapare Fizemos o cumprimento desses mandados nos últimos dias quatro e cinco realizando a destruição de quatro escavadeiras elétricas hidráulicas desculpa alguns motores bomba e fizemos também a apreensão de mídias daquelas pessoas que se apresentaram como lideranças dentro dos garimpos A Polícia Civil fez um balanço das ações da Operação Átria deflagrada neste mês de março em combate à violência contra a mulher Foram ações coordenadas pela Delegacia da Mulher de forma repressiva e também educativa As atividades percorreram vários municípios do Estado E durante esse período foram 77 prisões 678 vítimas atendidas quase 450 boletins de ocorrência registrados e ainda 40 inquéritos policiais instaurados 67 inquéritos policiais concluídos e também medidas protetivas de urgência tanto fiscalizadas quanto solicitadas Nós sabemos que a amplitude da informação acaba ajudando de uma maneira benéfica para que todas as mulheres tenham conhecimento dos direitos daquilo que elas podem se utilizar da Polícia Civil e da Polícia Militar para o resguardo dos seus direitos E a Polícia Civil e a Polícia Militar estão nesse âmbito juntamente com a Polícia Científica a Secretaria de Segurança Pública justamente para dar esse suporte e fazer valer os direitos que as mulheres têm pela integridade física pela psicológica E nós estamos aqui com uma alegria muito grande pelo resultado da operação sabendo que ela foi um sucesso no Estado todo e principalmente pela qualidade pelo empenho de todos os servidores que fizeram com que isso viesse a acontecer Feminicídios Em 2023 vários crimes chocaram a sociedade amapaense Em Santana uma jovem foi encontrada sem vida em cima de uma cama Vanusa Santos Nunes de 18 anos foi morta a tiros O disparo que tirou a vida da jovem foi efetuado pelo próprio namorado Ele confessou o crime à polícia A prisão ocorreu um dia depois do feminicídio Uma mulher identificada como Samia Oliveira foi mais uma vítima de feminicídio aqui no Estado Ela foi morta na madrugada de domingo para segunda-feira na cidade de Oiapoque extremo norte do Amapá O sujeito acabou matando a sua própria esposa se utilizando da camisa fez um laço no pescoço da vítima acabou enforcando ela montamos o quebra-cabeça trouxemos o principal suspeito dessa morte que é o companheiro da vítima começamos a mostrar para ele tudo o que nós tínhamos contra ele desfavorei ele acabou confessando esse crime de honra Durante uma festa em Tartarugalzinho Paula Adriana Sade Azevedo de 26 anos foi morta com um tiro O acusado foi o companheiro dela Israel Pessoa dos Santos de 20 anos que em depoimento à polícia chegou a dizer que o disparo foi acidental e que os dois estariam em casa Diante desse contexto as informações foram prestadas de uma maneira totalmente equivocadas por ele na tentativa lógica de ocultar a verdade dos fatos a convicção ela restou confirmada acerca do crime de feminicídio até porque os vizinhos acabaram também relatando a situação de constantemente agredi-la Na apacata vila de Mazagão Velho Marcioni Souza dos Santos foi vítima de golpes de faca A jovem estava na companhia de outras pessoas quando foi surpreendida pelo ex-namorado Cleiton Silveira Benício foi preso no dia seguinte e confessou que matou Marcioni por não aceitar o fim do relacionamento Em Calçueni um homem atropelou e tentou matar a ex-mulher O caso aconteceu em um posto de combustível onde a vítima trabalhava A filha deles que estava na garupa da motocicleta acabou ferida em uma das mãos A criança e mãe sobreviveram O acusado foi preso em Macapá quatro dias depois O adeus para quem fez história Em 2023 o Amapá perde um dos maiores líderes religiosos Aos 79 anos Aos 79 anos Otto Miranda de Alencar morre em agosto em decorrência de um câncer Ele liderou a Assembleia de Deus a pioneira no Amapá por décadas sendo referência ministerial Nos despedimos também de uma estrela do esporte O lutador de MMA Felipe Cabocão morre aos 29 anos vítima de um acidente de trânsito no Rio de Janeiro onde morava Ao longo de sua trajetória no octógono foram 11 vitórias e 4 derrotas Em maio o jornalismo perde Fran Tavares aos 61 anos em decorrência de um infarto Fran se destacou na editoria de esporte por mais de 20 anos Um ano de shows nacionais Aniversário da capital Macapá Verão Expofeira do Amapá Entrega de espaços religiosos e de lazer Que ofereceram cultura entretenimento e geração de renda Deu o que falar Em 4 de fevereiro os 265 anos da capital foi marcado pelo show da Joelma na turnê Isso é Calipso Mais de 30 mil pessoas ocuparam a frente do Mercado Central O verão trouxe o forró com o Wesley Safadão O rock da cantora Pitty A aparelhagem Super Pop Águia de Fogo Um palco que também trouxe o gospel de Fernanda Brum E que encerrou com o bloco A Banda Fora de Época Uma multidão pelas ruas de Macapá atrás do trio com Tony Salles e o grupo Parangolé O Amapá também celebrou os 80 anos da criação do ex-território federal Na semana da independência as famílias voltaram ao sambódromo cinco anos depois para prestigiar os desfiles cívico-militar e estudantil que destacaram as características culturais do povo local e a formação do Estado Um dos momentos mais festejados pelo público presente foi na passagem do helicóptero do grupo tático aéreo do GTA que realizou um sobrevolto na Ivaldo Veras e despejou uma chuva de papel picado sobre a multidão O projeto em movimento de festa com o objetivo de melhorar a informação cultural divulgar e fortalecer a cultura A gente As comemorações seguiram com o retorno da Expofeira Agropecuária do Amapá o principal evento do segmento no Estado e que não acontecia desde 2015 O sertanejo Gustavo Lima foi quem comandou a festa de abertura da programação O cantor até ganhou um tucunaré de um dos fãs que eu vou levar para o Goiás Domingão Ele vai estar na brasa e eu vou mandar uma foto para vocês A nostalgia da 52ª edição ficou por conta da banda NX Zero Como de costume a escolha da Rainha da Expofeira contou com o agito das torcidas O público também teve noites de louvor e adoração com as apresentações do Padre Antônio Maria E do cantor Anderson Freire Enquanto isso mais ao centro da cidade a nova praça Santuário de Fátima era inaugurada com o show de Fafá de Belém O local que também foi palco da Missa do Sírio de Nazaré reunindo cerca de 240 mil pessoas ao longo da procissão Foi no mesmo espaço onde ocorreu a cantata natalina municipal com o show do padre Fábio de Mello Ainda na Zona Sul a inauguração da Praça da Bíblia contou com o show gospel da cantora Bruna Carla Já na Zona Norte 20 anos depois de inaugurada a ponte Sérgio Arruda foi demolida para a construção de uma nova estrutura É importante salientar que essa obra não é uma obra apenas para a gente melhorar a mobilidade urbana Essa obra é extremamente necessária por conta da segurança também dos motoristas que por aqui trafegavam As cabeceiras têm um laudo que foi condenada e precisavam realmente serem reparadas Foi tomada a decisão de a gente trazer essa ponte para o nível Então a gente vai ter agora não mais uma ponte na altura que se encontra hoje mas sim já no nível próximo do canal para que a gente tenha maior visibilidade uma obra bonita moderna a população de Macapá Em visita ao Amapá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou residências do Minha Casa Minha Vida Ele também anunciou o investimento de 350 milhões para evitar aumento tarifário de energia no Amapá Foram mais de mil unidades habitacionais entregues aqui no conjunto habitacional Miracema 3 e 4 que fica às margens da rodovia Norte-Sul na zona norte de Macapá Além disso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas para evitar o aumento da tarifa de energia aqui no estado Durante seu discurso Lula não disse como vai resolver o problema da conta de luz dos amapaenses Só garantiu que vai tratar do assunto no início do ano que vem O governo vai ter que se detruçar no começo do ano e vamos resolver esse negócio de energia Amapaenses surpreendidos por um apagão que deixou 15 municípios sem energia por mais de 6 horas A interrupção aconteceu em vários estados brasileiros Em Macapá comerciantes que já possuíam geradores mas que precisavam de algum tipo de manutenção acabaram correndo para as oficinas e quem não tinha para não parar as atividades acabou adquirindo o equipamento Foi assim nessa loja que recebeu uma enorme demanda de geradores com defeitos e onde foi vendido mais da metade do estoque somente pela manhã Praticamente a gente parou o serviço ocasional tipo aquele serviço do dia a dia a gente estava só respondendo o pessoal que chegava com o gerador Na oficina quanto aqui na parte da loja No extremo norte do Amapá a exploração de petróleo foi tema de audiência pública Ibama nega pedido de exploração na Foz do Amazonas e gera crise política De todos os políticos que discursaram as pessoas mais se empolgaram com o do senador Randolfe Rodrigues que está sem partido Durante a semana logo após a divulgação do Ibama de que a licença para a exploração do petróleo não seria dada ele anunciou a desfiliação do partido Rede Sustentabilidade Mas certamente as imagens que marcaram o último mês de 2023 partiram do interior da maternidade bem nascer com o nascimento da pequena Giovana Luisa no primeiro parto humanizado na água ofertado pela rede pública E foi assim que chegamos até aqui às vésperas de 2024 Muito obrigada por ficar conosco Que o novo ano seja de saúde esperança e excelentes notícias E que no ano que vem tenhamos essa mesma parceria Um feliz ano novo Feliz 2024 E aí E aí E aí E aí E aí E aí